Oi gente, eu odeio essa dança da dança. Escolhi a outra. Minha dança é dançar joelho. Coloca a palavra e dança, se é melhor, igual a minha vai ficar. Sem dança. Não, já começou. Oi gente, tudo bom? No vejo eu vim fazer a troca das letras com meu irmão, então vamos lá. Fala oi. 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 Que letra? Tá, vamos começar. Letra U. Vamos letra U? Tá, letra U. Pode... Só pode ser no começo do nome, e isso aí tem que ser pesado, só que a gente vai devolver depois. Pode ser tipo que no segundo o nome tem a U ou no primeiro, sei lá. No segundo e no primeiro, só que tem que ter no começo, eu acho. É. Tá gente, o que eu tenho com U? Não tem nem um pé de cum, Gabriel. Com U, nossa. Não tem? Bom, tem em inglês também pode ter. Bandicote... Quanto é que você tem um pé de cum? Pesquisa aqui, ó. A U. Parece tudo. Australian, a U. Então vai com o segundo nome, é... Segundo nome de cum. Tá, segundo nome de cum. Não, segunda letra. Tá, então já sei, eu acho que que é. Vai, Gabriel. É, três, dois... Eu já coloquei faz tempo. Um. Nossa, Gabriel, eu saí perdendo muito se eu não devolvesse depois. Eu vou gravar o devolvendo pra provar que eu não sou escândalo. Meu Deus! A troca não apareceu. Agora, a letra... Deixa eu escolher a letra. Letra... Letra D. D. Ah, vai D, então. Deixa eu pesquisar aqui. Ah, não vou pesquisar a minha. Tá, eu acho que eu já achei. É, eu já achei. D? Aham. Sei lá, se você tiver. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu perdi todos os meus Deinônicos. Tudo bom. Ai, cadê? D. Pesquisa? D. Tá, não sei se o Gabriel tá achando, mas eu já achei. Eu coloquei já. Não, então... Três, dois, um e já. Ah, sabão, em sacanagem. Sacanagem. Mesmo assim, ainda não recuperei o valor do meu... É, eu acho que não. Não sei, eu sou ruim de troca. Foi. Tá, agora você escolhe a letra. Letra G. Tá, vamos letra G. Eu já... Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui é o único pet que eu tenho com G. Vai. Quando que a gente vai colocar? Três, agora. Três, dois, um e já. Ah, não. Meu Deus. Eu acho que é o único pet que eu tenho com G. Eu só não tenho um dragão de ouro. Eu queria muito ter um dragão de ouro pra comprar os meus pets de ouro. Gente, quem tiver... Ah, não! Eu tinha outro! Eu tinha o Glypton. Glypton. Tá, aceitou. Glypton. Tudo bom. Tá, agora deixa eu escolher a letra. Tô te lambendo aqui. Então, meu gato. Tá, eu vou ver algum pet bem bom que eu tenha. T. T, deixa eu ver se eu tenho um pet com T. Se você não tiver, coloca... Não precisa só ser o de pet. Se você não tiver, vai carrinho, roupa. Eu já tenho aqui um bichinho aqui com T. Oh, meu Deus. Ih, acho que eu não tenho. Só se for com a segunda letra. Pode ser a segunda letra, eu acho. Você tem ideia com a segunda letra? Deixa eu ver. Não, acho que só com a terceira. Então vê nos carrinhos, roupa, sei lá. Não, mas é só pet. Ah, então vamos só pet mesmo. Ah, vai com a terceira letra mesmo. Tá, três, dois, um. Peraí, peraí, merda. Eu não tava no datrado. Ai, três, dois, um, hein, vai. Já. Ah, não. Eu quero esse pet. Ah, não tem um avalço aí pra trocar comigo? Vem, eu tenho três. Mas depois a gente troca, eu vou indo, 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 indo. Tchau, T-rex. Tudo bom. Escolhe uma letra. É, mas a gente vai se devolver. Ah, então. Eu vou procurar uma letra letra. Ai, o leg do meu. Ó, no... Na letra do pet que eu parar vai ser. Ixi, A, B, A. A, B. Não, eu não posso falar o pet. É letra L. Letra L, gente. Eu já achei, né? Letra L. Calma aí. L. Vamos pesquisar aqui. L. Acho que eu não tenho nenhum L. Ah, não, tenho sim. Três, dois, um, já. Você falou, que sacanagem. Justo. Eu vou fazer com ele. Justo, o meu é recém-nascido, o teu é filhote. Mas vai devolver, né? Claro. Vai devolver, né, filhote? Coitado, Tunga. Tá. Agora quem escolhe mesmo? Eu. Agora vai de carro. Tá, vamos de carro, gente. Vamos mudar. De? É... C. C, deixa eu ver. C de carro. Achei. Tem uma natalha. Acho que você vai colocar o mesmo carro aqui. Três, dois, um e já. Não! Eu não tenho carro de círculo. Coloque. Tudo bom, minha amiga? A minha entrou no jogo. Ah, eu tinha um conversível pequeno. Tem que entrar, mano. Uma clara aqui. Valeu a clara? Não. Tá. Claro. Ela comprou um presente, tudo bom. Tá, agora vamos ver. Agora vamos fazer de brinquedo. Não, roupa. Eu tenho bastante. Vamos com... N. Tá, vamos... N não, N não. Meu brinquedo é mais raro. Ou de pet. Agora eu que escolho. Pet com a letra C. Tá, pet com a letra C. Eu já sei. Ah, eu também. Três, dois, um e já. Podia ter colocado um cachorro normal. Coloquei um cavalo. É porque não vale colocar... Nossa. Vai. Não que eu tô chamando cachorro demais. Não é mais. Tipo, não vale colocar... Se você tem um pet... Tipo, por exemplo, um cachorro FR, tem que colocar... E um cachorro normal, tem que colocar o FR? É. Tá. Agora... Pet com o P. Ah, eu já sei. Eu também. Viu o P na minha cabeça e já sei. Eu já decorei meus pets e já coloquei. Um e já. É justo, eu acho. Não tem mais meu panda neon. Acho que é justo. Você tinha panda vermelho nenhum? Ah, tem o panda neon. Agora é com o R a próxima, né? Tá. Com pet... Com pet roupas o quê? Pet. Pet. Um R. R é que eu já sei. Eu também. Eu só tenho esse pet com R. Desculpe. Três, dois, um e vai. Eu vou sair ganhando. Eu acho que é meu único pet com R. Ah, não. Eu tinha monkey. Eu tenho monkey neon. Daqui a pouco vai sair valendo muito. Então. Ou já saiu, sei lá. Sei muito. Tá, vamos de carrinho. Eu vou... R. R de carrinho? Deixa eu ver se tem. Já foi R, eu acho. Mas, tipo, só vale... Vale em outras categorias. Só tem um carrinho no começo dos nomes? Tá. Pode ser B? O B, tá bom. T, dois, um. E já. Quer trocar pra sempre? Olha, eu não tenho mais saudade. Quer trocar pra sempre? Sei lá. O meu outro é raro. Eu não ensino o valor. Se quiser, eu adiciono depois. Depois, gente, eu vou trocar com ele depois. Eu já sei. Eu troco esse carrinho de batata frita por um... Ô, Bob. Nossa! Aceita aí. Só se for os três, né? Tudo bom. Aceita. Tá. Quem que é agora? Você escolheu no meu lugar. Não é justo, hein? Agora tem comida. Tem que ser uma comida boa. Olha a única comida que eu tenho, Bob. Vai. Bão de batata. Vai. Em que é mesmo? É eu, né? Ô. Ô. Também. Acho que eu já sei que você vai colocar. Já. Ah, você já sabe. Estrela. Eu prefiro o meu ovo aqui do que esse rosa. Que eu não uso de rosa. Sei lá por quê. Gabriel, você fica tirando o negócio. Eu vou passar o dedo em cima e tira. É o ovo de estrela com ovo de padrões. Prefiro. Meu Deus. Tudo bom. Pare, pare, né? Claro que é ele. Meu Deus, quanto pelo que eu tô soltando, mano. Tá. Agora, quem que escolhe? Que barulho. Ai, gente, que linda essa renda. Quem que escolhe agora? Sei lá. Eu acho que agora... Quem que põe? Vai ser pet ruim. Por quê? Não, não. Vamos pôr. Vamos pôr. Tá. É B. 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 Deixa eu ver. B. Deixa eu ver. Batata. Tô brincando. É... É pet ou... Pet. É o único B bem ruimzinho que eu tenho. B bem ruimzinho. Três. Peraí. O golejotário Gabriel é gigante, gente. Gigante. Três. Pronto? Ah, achei. Três, dois, um e já... Ai, eu equipei sem querer. Por que você não colocou teu bufo zumbi? Eu tinha bufo zumbi! É verdade! Meu Deus! Meu Deus, eu me esqueci que eu tinha bufo. Olha. Que perfeição. Agora o Gabriel escolhe. Olha como que ele é. Gente, ele é muito feio, mas eu amo ele. Olha, parece que eu... Quase troquei ele por uma estrela, nenhum. Olha os dentes que feio. Tá, mas escolhe aí uma letra. Hum... Sei lá, uma letra... Sei lá. Acho que letra... P. P. Então vamos lá. É de brinquedo? Tá, letra P de brinquedo. P de brinquedo. Letra P de brinquedo. Meu Deus. Ok. Não, calma aí. Ai, isso aqui... P, né? Uhum. P, 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 P. Eu não vou ter nada com P. Gente, eu não vou ter nada. É... Ah, tem assim. 3, 2, 1 e já. Justo. De gosto. Deixa eu colocar outra pelúcia então. Só pra não sair. Tá bom. Olha, eu quero trocar pra sempre. Eu não. Eu não. Toma, não pegou. Eu podia trocar por um chocalho de unigato, mas não vale. Eu tenho um chocalho de unigato. Sério? Meu Deus, você tem tudo. Tá, agora é eu, né? Uhum. É... Vamos de pet agora. Mas a gente vai ter que se lembrar dos pets que a gente trocou. Letra P. P de pet. Sim. P de pet. Eu acho que ainda não foi P, não sei. Foi P ou aquele que eu coloquei o pato. Ah, então vamos em outro. T. T. Esse pet é meio bom, né? Porque ele acabou de vir no jogo quase. O T-Rex. Não. O T-Rex tá com você. Vai. Tá, 3, 2, 1 e já... Ai, como eu tenho que... Reconsegui, tudo bom. Meu T-Rex. Eu não tenho nenhum pet desse ovo. Eu não tenho dinheiro pra comprar um ovo, mas... Não, Gabriel, acho que não vale o pet que eu te dei. Né? Hum? Acho que... Ah, já foi T. Meu Deus, gente. Tudo bom. É, diga que eu gostava de novo. Tá, então vamos outro. É, E. E ainda não foi. Elefante que eu não tenho. 3. Você achou? Hum? Como? Que é E? Aham. Porra. E. Achou? E é U, ué. Eu tenho... Eu acho que eu só tenho esse pet com E. 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 Achei. Tá. 3, 2, 1, já. É, justo pra nós dois, eu acho. Vamos ver. Se eu sei que você... A Ema era do Valsy. É. E o Valsy saiu. É, mas... É, nenhum tem muito valor, não. Ih, Manu, agora eu acho que eu já tô na hora de a gente devolver, porque senão... Tá, vamos o último. C. C. Achei. Eu também. 3, 2, 1, já. Ah, não. Injustiça. Gente, eu consegui. Eu troquei com alguém, né? Umas coisinhas lá. Vou tirar o print na tela do que a gente trocou lá, por esse coelhinho e de ré. Então, vamos terminar o vídeo. Vou dar um só aqui. Primeiro a gente tem que devolver. Ah, gente. Primeiro a gente tem que devolver. Vamos colocar os mais... Os mais raros. Tá. Os melhores, né? É, os melhores. O Gabriel é rico. O inventário dele é gigante. Gigante. Esse e... Você nem colocou o pet bom pra mim, então? Coloquei. Eu só tenho o coelhinho de bom que você colocou. Não. E o T-Rex. O T-Rex não é tão bom. É. Pra mim, é. Também, você é rico, Gabriel? Não tem coisas, né? Tá. Mais trague. É... É esse e esse. É o resto. Dos pets. Ué? Tem mais? Tem mais? Ah, não. Tá no E. Eu deixei no E. Meu Deus. Não ia ter tanto... Peraí. Tanto pouco, né? Tudo bem. Sei lá se, tipo... Um desses pets é meu. Não, tá certo. Me lembro dos pets. Eu sei o que você deu, né? Me lembrei. Tá. Pato? Não, o pato é meu. É verdade. O dragão neon, Gabriel. Meu dragão neon. Cadê teu dragão neon? Ah, tá lá embaixo. Também? Foi um dos primeiros pets. Ginger Cat você tinha me dado, né? Dingo. Também. Ah, não. Esse daqui é o que você me deu. Dingo. Eu acho que era só esses outros dois. É. Era só mais esses outros dois aqui. Tá. Os brinquedos. Brinquedos. Carro. Isso, o brinquedo, acho que foi só um, né, gente? E o carro também, acho que foi... É, só foi um. É, carro, brinquedo, só foi um, se não me engano. Eu tinha um Douglas. Bom, gente, foi esse vídeo. No ano que eu coloquei barra e dança ali. É, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem partir dois, deixa o like, se inscreve. Então é isso. Tchau.